Todos já desconfiavam desta relação Diziam que não ia dar certo Mas eu como te amava muito Não conseguia ficar sem você Mas um dia vais pensar Mas um dia vais pensar Eu disse que já não estarei aqui Por tudo que eu já fiz por ti Por isso que eu recebi ao teu lado Magoar do meu coração Oh, se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Oh, se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Toma-se no fim Prometi pra mim mesmo Não pensa mais em ti Não pensa mais em ti Em ti Mas um dia vais pensar Mas um dia vais pensar Podes crer que já não estarei aqui Por tudo que eu já fiz por ti Foi isso que eu recebi ao teu lado Magoar do meu coração Oh, se soubesse Se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Oh, se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Oh, se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Oh, se soubesse Se soubesse Se soubesse Se soubesse Podia ter ouvido Pra não sofrer assim Os novos Nougars A Tio Nome A New Music São novidades